E a galera em busca de mais um descarrego, de mais um compromisso, hein? Custindo o som do DJ Wagner Não importa se é barriga de ar, se é barracão de zinco, se é groneleiro Vocês estão curtindo o CD Zan Especial final de ano 2012 E a galera do surf, hein? Povo da prancha Um abraço Você não coloca o costelês batido E agora liga no painel, hein, migão? É a volta da F4000 frontal É o Cerezão aí Especial final de ano 2012, hein? Mais uma madrugada, é nóis por aqui Esses dias aí o povo vai, não acha o DJ, hein? Que quer esconder do DJ, vem pra fazendinha Dá nada não, migão Sabe fazendo uma escala ali na Barrolândia, né? Barrolândia é o que liga Dá nada não, vamos dar uma firmada aí agora de novo, hein? Laboratório dos Balai Estúdio Pug Mix Segura mais um Aí, segura mais um, Gadernal É o homem que foi sair no FH, não engatava nem uma marcha, migão Já ia acionar a vulva ali Quando foi ver, tinha pisado no pedal do volante Olha como eu sofro Segundo estado do Paraná É a galera que apresenta o agrupamento ali Lobos da madrugada, migão Canaleta 15 no AM ali Lobos da madrugada aí É o canaleta só da galera da elite É o povo que fala assim Perca a vida, mas não pega o embalo, hein? Nós capota mais um breca Só o freio motor como testemunha, hein? É o CD do agrupamento Lobos da madrugada E aí, o chapim, o virgem, hein? Os homens que nunca comem uma luminosa Galera da marmita, né? Vai vendo Super cedezão dedicado aí O cardenal, hein, migão? Povo do Paraná Bovo do Paraná Bovo do Paraná É o nosso amigo Pioi, tá por aí? Segura do Pioi Um abraço bem solo também, o bolso rapaziada ali O Vem Mário também, hein? Diz que uma vez o Vem Mário veio pra cá Os meninos queriam passar pretinho no cabelo dele lá no Nova Olinda E o nosso amigo Chiru Um abraço a Aril também, toda rapaziada aí Galera da canaleta aqui, hein? Lobos da madrugada, amigão! DJ Factor Pronto, só focas melhores Falou, carnal, um abraço aí Tudo bom! Música Música Aí é mais uma super produção Do DJ Wagner Pra galera de Guarapuava Galera aí do Guarapuava Batatas Bolinha da maionese Vai vendo aí Guarapuava, Paraná Aí é mais uma super produção Mais uma qualificação, DJ Galera representando a quinta parte do Paraná, hein? É nóis por aqui, DJ Wagner O próprio original O DJ oficial dessa galera Vai vendo É o nosso amigo Anderson Anderson, Anderson aí Mandando fazer essa produção pra galera Música Alô, limousine Abraça o nosso amigo limousine Apavora o negócio de 24, 22 Cargo branco Uma questão de estilo, tá aí Limousine Guarapuava Galera que representa A quinta parte do Estado do Paraná Vamos aí, vamos aí Vamos botar pressão Que nós não temos preguiça Um abraço também Nosso amigo Vitor Hugo Carguinha aí Com o radiador atrás Calotinha VDO Falou Vitor Hugo Um abraço aí, migão Um abraço também Nosso amigo Fadel aí Negócio de 18 310 Bordeaux Fadel aí 18 310 Bordeaux Vai sendo o cargueiro dele Galera que desbanja talento aí Galera de Guarapuava Paraná, Brasil Música E o nosso amigo Tupetinho também Representando a Scania com seu R380 Qualificado também Vamos aí E o nosso amigo perna longa, perna longa, amigão Com a sua Mercedes invocada Motorzão intercular Botou intercurso pra ficar qualificado, hein Botar pressão nessas lindas e noites Nessas lindas e belas noites Mirar a bolante do planeta Vai, não sai, vai vendo É nada Mercedes aí, 1 e 10 de altura Vai vendo Invocada tem umas horas Onde passa a galera Paga pau e bate pau Onde eu vou ter uma 10 É nada Que a galera fale isso aí Tá vindo mais um Tá vindo mais um, hein, migão Aí mais uma linda e bela canção Que você só encontra no CD Manipulado dance Manipulado dance Essa só tem por aqui, DJ É a galera que percorra a oitava região do Tocantins Envolvido no mundo do som Ah, dance music, dance music aí Mais uma linda e bela canção pra galera dos cargueiros Os tubarões que percorrem aqui as oitava região do Tocantins É a galera de todo o Brasil envolvido no CD Mas uma linda e bela canção que envolve esse sistema brasileiro verde e amarelo aí Segura galera Vamos botar a pressão, vamos botar a pressão que tem que chegar Se atrasar o horário da QRM pro nosso lado, hein Só não pode esquecer de parar aí uns 200 quilômetros Poiar os pneus, ver se tá tudo certinho Depois o couro come de novo Quem tem rodoar, quem tem rodoar, fica mais fácil então Quem não tem tem que parar pra conferir, sua boca fica escura, amigão É o CD manipulado 10 Você vai fazer um sone, um sone, um sone, um sone Silence is everywhere Films in the clouds Tchau 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 É mais um cvzão pra galera curtir nas madrugadas, batalada da 153 Como eu dizia antes, aí aqui até a lua fuma Segura, galera Olha no retrovisor, vê as carlotas, três pontas, joga aí, outras raios violentos O que que é isso, o que que é isso, DJ? Don't make a sound all around, silence is everywhere, feels in the clouds Enquanto isso, nós detona mais um Tá vindo mais um aí Aí mais um que vem pra qualificar e mostrar a diferença, DJ Menina Tora, Menina Tora, Remix Tchau Tchau Aí por aqui tá DJ Wagner, o próprio original Aí por aqui tá o cara que nunca fez um balai, carcule É nada, pensa no moído, hein, DJ Tchau 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 Parece que o novo QRA do Lombizona é bolachinha, né? Será porque... Hum... Aí é mais um Cerezão que saiu, hein? Mais um Cerezão dedicando aí, um ano que já se foi. Um ano que tá quase indo então aí, né? Cerezão dedicado também, galera, da 153, amigão. Galera que curte o som do DJ Wagner. Deus do desobese desse agora aí. Especial final de ano 2010. É nóis por aí com mais um projetinho pro povo. Cerezão dedicado, os da night aí. Solamente a galera que fala assim. Só a lua como testemunha. Só a lua que conhece esse povo. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4. E everybody that's old and young and young. Se eu perceber, esse é a produção pra galera de Anápolis aí. É o nosso amigo mascote. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto